Fala, Fenômeno Azul! Sejam bem-vindos mais uma vez, tudo nosso, nada deles, Leão Azul Paraense aqui, Clube do Remo, que joga depois da manhã. Dá bem, né, pessoal? Pô, esperar até segunda é complicado. Mas, enfim, domingo chega segunda e não chega domingo. A torcida do Remo aí é agoniada para poder ver o Clube do Remo vencer o Volta Redonda. E vencendo o Volta Redonda, o Remo dá um passo importantíssimo rumo à Série B. Porque, diria que um pé e meio já queria sete pontos e o Remo pode se classificar com nove ou com dez. Inclusive, essa conta, essa matemática, esse número mágico, eu deixei no vídeo de ontem. E esse vídeo de ontem vai ficar aqui em cima, tá? No final desse vídeo. Vamos falar também da ausência do Sábio. Quem pode entrar ali? Sábio aí, praticamente fora da partida. Quem pode entrar João Afonso? Ele, do amor de Deus. Bruno Bispo? Ou o que o Rodrigo Santana pode fazer para o jogo de domingo? Volta Redonda. Qual o perigo que o mesmo pode apresentar para o Remo? Tem questão também jurídica. O Clube do Remo foi punido. Nesta sexta-feira, 13. Já uma má notícia. Nesta sexta-feira, 13, o Remo punido aí. Com perda de mando de campo, que inclusive pode ser contra o São Bernardo. Ou não. Domingo está tudo tranquilo, pessoal. O Remo pode jogar, tudo normal, tá? Pode ser contra o São Bernardo na quinta rodada. Ou o Remo entrar com efeito suspensivo. A gente vai explicar. Vamos confiar no jurídico do Clube do Remo, que é super competente. Antes da gente falar dessas informações do Leão Azul Paraense, não podemos esquecer, de jeito nenhum, do nosso novo patrocinador, o Movil Plus. Galera de Santa Isabel, já deixa teu like, descreve, ativa esse sininho, que em breve vocês vão ficar sabendo promoções e muitas novidades do Movil Plus. que é um complexo super completo. É um complexo de saúde, esportivo, de entretenimento. Vai ser inaugurado agora em outubro. O doutor Hamilton fazendo um negócio grandioso em Santa Isabel. E o Movil Plus vem para mudar para quem gosta, principalmente da área esportiva. O Movil Plus vai ter academia, equipamentos novos e modernos, ambiente climatizado, além de ser muito amplo, é climatizado, loja de material esportivo, salão de beleza. É, pessoal, não é um shopping não, viu? É um empreendimento, parece um shopping, né? Vai ter também quadra de futebol, beat tênis, esporte bar, e não vai parar por aí. Em breve vocês vão ter muito mais novidades, tá? Então o Movil Plus e Santa Isabel vêm para modernizar, né? E quem vai ganhar com isso? A população de lá, tá? Então o Movil Plus está com tudo, nossa, nada deles. Em breve mais informações. Como eu falei, pode ter promoção, sorteio para vocês. Doutor Hamilton, cara super do bem, gente boa rimista como a gente. Vai, no momento certo aí, me dar algumas coisas para a gente poder divulgar para vocês, principalmente lá na inauguração, tá? Então o Movil Plus, mais informações, 919-8416-3457. Está passando aí embaixo, tá? As informações do Movil Plus para vocês. Inclusive no primeiro comentário fixado. O Clube do Remo entre campo e domingo. Às 18h30, Mangueirão, com um ótimo pôr. Mais de 33 mil ingressos, já foram comercializados, já foram vendidos, né? Resta apenas o lado B. Aqui, bancadas do lado A, já foram poucas cadeiras do lado A, e camarote também. Então o lado B, mais à vontade, sendo vendido também no ingressos.sa, com a maior comodidade. Você paga ali uma taxa, se não me engano, R$ 7,50. E você tem toda a comodidade de não pegar fila, só o chuva, enfim. Vai do bolso e de cada um da comodidade também. O Remo terá o desfalque de Sávio. Quem entra nessa zaga? João Afonso? O God do céu, deixa eu me benzer aqui. Bruno Bispo, seria o mais viável, né? Canhoto, jogador do lado esquerdo. O Remo perderia na questão ofensiva, já que o Sávio é um lateral e joga ali também como barra zagueiro, ou melhor, zagueiro barra lateral, né? E o Remo vai perder algo ofensivo naquele lado com o Sávio, o Raimach, que vem muito bem, e o Jadis, que é nosso melhor jogador. Porém, ganha na parte defensiva, jogador mais concentrado, que não vai precisar tanto assim daquele acompanhamento do Bruno Silva, o nosso volante, que chegou e vestiu a camisa do Remo muito bem o sinal, graças a Deus. Então a gente não vai precisar dessa preocupação a mais. Perde do lado ofensivo, perde do lado ofensivo, do lado esquerdo, mas ganha aqui numa antissobrecarga defensiva do clube do Remo. Então tu acha positivo ou negativo? Depende de como o jogo vai se propor. A gente sabe que o Volta Redonda não vem para Belém para buscar os três pontos. Lógico, se der para eles, é excelente. Mas eles vêm para cá querendo buscar o empate, que para eles é excelente, já que eles vão fazer outro jogo na casa deles. E lá eles são muito fortes. Assim como o Remo é muito forte e favorito aqui. Lá eles são fortes e são favoritos na casa deles. Porém a gente tem algo diferenciado que eu já vim falando há tempos e você já sabe que é a torcida do clube do Remo. O Fenômeno Azul, os megalomaníacos do clube do Remo. E isso aí realmente é um décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto jogado. Veja que o Remo vai jogar mais equilibrado. Nessa parte, o Remo vai jogar um pouco mais equilibrado. É bom para os contra-ataques e mais seguros para a defesa. Mas a compensação para um time que vai ser mais ativo e não reativo perde um pouco sim. Já que o lado forte do Remo é o esquerdo. O Diogo Batia já vai ter que aparecer um pouco mais do lado direito. E Pavani, é um outro ganho do Remo. O Pavani vai ter uma, vamos dizer assim, menos sobrecarga na marcação e um pouco mais de liberdade para atacar, já que é um jogador que vem que era sendo um monte. Então, esse é o lado positivo. Falei dos negativos nessa entrada do Bruno Bisco na zaga do clube do Remo. Acredito que ele vai fazer isso. O Remo vem treinando, faz um treino amanhã, um recreativo, concentra para o jogo de domingo. público será muito bom. Não sei se vai bater no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Vamos aí ter mosaico do lado A, mosaico do lado B. Deram uma aumentada no preço. O Remo também empatou o jogo fora de casa. Alguns gostos de derrota, para mim, um gosto muito legal, bem doce mesmo. Vejo nada demais. Já expliquei aqui, se fosse ao contrário, o Remo estivesse saindo perna de 2x0 e fosse buscar um empate, está todo mundo feliz, mas na tabela é 4 pontos. Vamos esquecer isso aí. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira não iniciou legal para o Remo, mas sexta-feira 13, e o Remo foi punido. Vou deixar na tela aí a informação da punição do Clube do Remo para vocês. O Remo foi punido com 30 mil reais e uma perda de um mando de campo que poderá ser contra o São Bernardo na quinta rodada. Mas uma nota oficial do Remo emitida ainda há pouco informa a todos seus torcedores que o departamento jurídico acompanhou o julgamento realizado hoje perante a 3ª Comissão Disciplinar do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Por discordar da decisão, o clube informa que já está trabalhando na apresentação imediata de recurso com pedido de efeito suspensivo, onde alegará todos os pressupostos de sua defesa, que inclusive, entre outros, o fato de ter tido a pena igualada à responsabilidade do mandante, que foi a BC lá em Natal. Uma vez que o Remo era apenas visitante identificou o torcedor que invadiu o gramado conforme consta no processo. Já estamos trabalhando no caso antes mesmo do acordão que estão e estamos confiantes que pelo próprio tempo de tramitação do processo não deveremos ter impactos na Série C de 2024, uma vez que já resta pouco tempo para sua finalização. Esperamos isso, né, jurídico do Remo? E se Deus quiser vai dar certo. No mais, esclarecemos que a venda de ingressos para a partida contra o Volta Redondo segue normalmente e não terá qualquer tipo de impacto do departamento jurídico do Clube do Remo. Pessoal, perante a isso eu não me preocupo com o jogo contra o Volta Redondo, mas a gente não pode confiar. Clube do Remo, de repente uma punição contra o São Bernardo, lógico que o jurídico do Remo vai tentar acalmar o seu torcedor. Eu acredito no jurídico do Remo. É uma das poucas áreas hoje do Remo que são comprometidas, que são sérias e que são profissionais. são competentes. Então acredito que o Remo vai reverter isso aí? Não pode o Remo ter a mesma punição do mandante, já que o Remo era o visitante e aquele energúmeno do torcedor invadiu ali. Coisa que, pelo amor de Deus, acaba atrapalhando o clube e atrapalhou. Inclusive, se não for esse ano com efeito suspensivo, ano que vem o Remo numa Copa do Brasil ou numa Copa Verde poderá ser punido e aí o Remo perde dinheiro com isso e etc, etc. só atrapalha, né? Mas a gente confia no jurídico e espero que isso dê certo. E o Remo venha a, principalmente, antes de tudo isso, vencer o jogo de domingo. Porque vencer o domingo, pessoal, um pé e meio na Série B, tudo lindo, tudo nosso, nada deles. E a gente, se Deus quiser, vai subir para a Série B, meus amigos, que é um outro nível, um outro patamar e a gente merece estar lá. Nosso vídeo de hoje é esse, em qualquer momento a gente volta. Acredito que amanhã a gente vai fazer jogo para jogo. jogo é domingo, né? Domingo não tem como a gente fazer até o pós-jogo para fazer domingo é difícil. Vamos ver se dá, mas se não, a gente vai fazer na segunda. Campo tático, mesa tática, técnico, físico, individual, psicológico, tudo que a gente manda a chaparra conhece um pouquinho a gente vai passar para vocês e amanhã no pré-jogo a gente vai definir aqui uma provável escalação do Volta, pegando informações deles lá e uma provável escalação do Leão Azul Paranhas. Todas as informações do Leão Azul aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Quem quiser patrocinar o canal, está aí embaixo também o contato para o Mouvem Plus. de São Isabel. Pessoal de São Isabel, vai logo te inscrevendo no canal, vai logo deixando teu like, ativa o sininho para receber as notificações e as informações das novidades do Mouvem Plus. Valeu, galera. Até o Souza. Like, 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 like. Fui.